Grande é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que ocultou dos sábios e entendidos a sua glória, a glória da sua verdade, ocultou a glória da sua justiça, ocultou dos sábios e entendidos a glória da sua piedade e, sobretudo, a glória de toda a sua eternidade. Os anjos acreditavam que tinham poder e que poderiam fazer tudo o que bem quisesse, como quisesse, da maneira que quisesse, contra quem quisesse, mas não contavam que o juízo eterno ainda se manifestaria. Não acreditavam. E ainda que Deus falasse pelos seus profetas, eles não acreditavam. E assim como o povo de Israel também não acreditava e até hoje não acredita, e nós lamentamos, porque as profecias aplicadas em hebraico, elas não mentem. Elas falam e confirmam e se revelam de forma tão impactante que eu, pastor, mestre, profeta que sou, eu choro e lamento profundamente a desgraça de Israel. Hoje mesmo eu passei um dia de sofrimento ao ver o que acontece em Israel. Israel é um país abandonado no mundo. É um povo que todos os dias seus inimigos decretam que não pode existir na face da terra. Israel é um povo perseguido, um povo odiado, um povo, meus amigos, como posso dizer, detestado. Mas é um povo riquíssimo. E a riqueza de Israel é para sua própria desgraça e maldição. Ninguém sabe o que, como e por que isso acontece. Eu sei. E como eu lamento que a maioria das pessoas não sabem. Israel ganhou a oportunidade de ser chamada no mundo de o povo de Deus, o povo escolhido. Mas a humanidade não estuda com os olhos do próprio Deus. E não fala com a palavra de Deus. E eu estudo com os olhos de Deus, falo com a palavra de Deus, mas, sobretudo, eu tenho o entendimento de Deus. Para falar as coisas com precisão e provar com precisão o que está escrito. Israel não tem entendimento. E todas as pessoas que, infelizmente, vivem em Israel, também não têm entendimento. Israel é um povo sem entendimento porque abandonou o Sião. Abandonou o chamado de Abraão. Isaac, Jacó, José, que esperavam a cidade que tem fundamentos, cujo artífice construtor é o próprio Deus. Israel matou todos os profetas e, por fim, rejeitou o verbo que se fez carne, não aceitando a sua simplicidade, sua verdade e o chamado para a glória eterna através do reino espiritual, oferecido como um juízo de Deus contra os próprios anjos, os quais Israel preferiu em vez do Senhor, o grande Senhor, o Pai das misericórdias e deus de toda a consolação. Quando as pessoas não têm entendimento, elas são cegas, travadas e entenebrecidas e se tornam perdidas. Israel é um povo perdido no seio do mundo. Ninguém compreende tão grande ódio contra Israel. Eu compreendo. Eu entendo. Muitos entre crentes evangélicos e que se dizem cristãos se voltam para Israel, se voltam para o Sinai, se voltam, meus amigos, para onde tudo está errado. E por que fazem isso? Porque não têm entendimento. E assim lhes foge a possibilidade e a capacidade espiritual adquirida através do conhecimento e do entendimento recebido do Cristo ressuscitado. Não tendo este entendimento, irmãos, eles não compreendem o que está acontecendo no mundo espiritual. então, eles dependem apenas dos ideais humanos, dos sonhos humanos e de promessas que jamais serão cumpridas. entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, o que está acontecendo no mundo espiritual é o que está acontecendo no mundo espiritual. porque o entendimento é um dos sete espíritos de Deus. Ele é a potência de Deus agindo dentro da nossa mente humana, cooperando na nossa consciência e dando testemunho da existência do próprio Deus em toda a ciência do conhecimento. O entendimento é a razão probatória em todo o tempo atuando. Todas as possibilidades do pensar, sentir, agir e falar de Deus na vida daquele que o tem. O entendimento não é só a razão. O entendimento é a força do discernimento. É a capacidade operante de Deus dentro do ser humano para que o homem tenha a possibilidade de saber o que é justo, o que é reto, o que é digno, o que é honesto, o que é verdadeiro, perante o Senhor e perante todos os homens. O entendimento coopera para a prática da verdade do Altíssimo e para o estabelecimento da sua justiça. O entendimento não é só a razão, nem só a possibilidade do discernimento, mas o entendimento é ciência. Ciência operando dentro do ser humano. Tino, juízo, estabelecendo, meus irmãos, realizações sobrenaturais. É também um dom, é um talento adquirido por aquele que ama a Deus, que conserva a sua palavra, zela da sua palavra. Ele venera a sua palavra. Aquele que venera, aprecia a palavra. Ele cultua a palavra. Esse dom, ele se estabelece nessa criatura. Porque esse dom não é somente ciência, capacidade intelectual, capacidade de inteligência. Ele é a ação direta do Espírito de Deus atingindo o homem na sua perfeita consciência. Eu fico emocionado de falar porque eu tenho experiências diretas com Deus. Passei por muitas provações e passo por muitas provações. Me emociono ao falar do Espírito de Deus. Não só do Espírito de Deus, mas do Espírito de conhecimento, do Espírito de sabedoria, do Espírito de inteligência. Eu me emociono ao falar do Espírito de entendimento. Que ele tem capacidade e virtude própria atuando o poder da substância divina adquirida pelo conhecimento dentro do nosso ser. Então, ele é uma fonte de virtude. Muita virtude, muita graça. Ele opera com poder dentro do nosso ser. Então, ele traz as revelações da parte superior, inexistente no mundo atual, mas existente no mundo espiritual. O entendimento, ele traz a revelação atuante hoje. Faz a gente transceder de modo espetacular, como se nós já estivéssemos na eternidade, participando com o próprio Deus. Ele traz essa operação dentro do meu coração quase sempre. E eu posso compreender o que está acontecendo no mundo celestial, no mundo físico, que nós já estamos caminhando para o fim. Vejo o pesar de Deus, o sofrimento de Deus, a angústia de Deus, a tristeza de Deus. Eu sinto isso, eu padeço isso também. Vejo a teimosia dos homens. Mas eu não consigo me apartar do Espírito de Deus. Ele é fonte inesgotável. Sabe, meus irmãos, é um poder que eu não quero perder nunca mais. Poder saber o que acontece aqui, o que acontece no Japão, na China, na Rússia. Poder saber o que acontece em todos os países do mundo. Como é que está a cabeça dos homens, por que eles são assim, por que eles são assados. Eu compreendo tudo que está acontecendo com Israel e como vai acontecer daqui para frente. Eu aviso o nosso povo, está acontecendo assim, assado, nós temos que estar firmes. Não podemos mudar o nosso entendimento. E cada dia que passa, eu vejo Deus operar mais ainda essa grandeza. E ao mesmo tempo, eu vejo como se Deus chorasse, Jesus chorasse amargamente, o Espírito Santo chorasse amargamente, porque as pessoas não querem crer nessa maneira. Eu lamento, meus irmãos, profundamente, o entendimento, meus irmãos, é um poder adquirido. E Jesus vem nos dar gratuitamente esse poder adquirido. João disse, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu esse poder. Então, esse poder, meu irmão, eu sempre falei para os demais, é uma fonte de riqueza espetacular. É como um cheque assinado em branco e disse assim, Tora, hoje eu te dou, você acredita no que eu te dou? Acredito. Está assinado. Quanto você quer? Ó, Senhor, não tem limite, eu quero tudo que o Senhor puder me dar. Mas eu não pedi ouro, eu não pedi prata. Eu pedi entendimento. E levo você ao livro de provérbios, que é o meu lamento da pregação de hoje, eu preciso me controlar aqui já. Se eu não controlar as lágrimas, vai descer. Porque eu prego isso há muitos anos. Enquanto os crentes falavam, meu Deus é o Deus do olho da prata, eu disse, não. O meu Deus não é o Deus do olho da prata. E fiz uma pregação, dá umas 10, 12 pregações, são mais de 25 anos. E eu disse, filho meu, verso 11, provérbios 3, não rejeites a correção do Senhor. Você sabe o que significa isso? Todo mundo fala isso, mas ninguém é incapacitado para revelar isso. Quando o Senhor fala, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, Ele está dizendo assim, filho meu, não rejeita a minha inteligência, não rejeita a minha sabedoria, não rejeita o meu conhecimento. Não, não rejeita o meu entendimento. Não rejeita o meu conselho. Não rejeita o meu espírito. Deus está dizendo assim, não me rejeita, filho. Mas, tem gente que detesta. Detesta o próprio Deus. Quando detesta a correção, se detesta os sete espíritos de Deus. em todas as suas virtudes. Quando se rejeita a correção do Senhor, se rejeita o seu caráter, a sua postura. A sua postura revela a sua dignidade pessoal pela sua personalidade. todo pai quer ter um filho igual a si. Que pensa, que sente, que realiza, que faz, dando continuidade à sua história. Deus não é diferente. O Criador não é diferente. Ele queria salvar a humanidade. e queria que os filhos aceitassem essa correção de caráter, de personalidade. Queria que os filhos aceitassem o seu comportamento, o seu pensar, sentir, agir e falar e, sobretudo, revelar a sua natureza divina pelo comportamento. que pai não quer o filho semelhante a si, no pensar, no sentir, no agir, no falar. Quando eu compreendi que a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens, eu não tive mais vergonha de ser fraco. O fraco é saber compreender tudo, entender tudo e aceitar tudo. E quando uma pessoa é fraca, Deus é mais fraco do que ela. Então, eu vi que Deus poderia me entender nas minhas fraquezas e Ele sempre me compreendeu e sempre me animou. Hoje é um desses dias. confesso que esses dias eu pedi a Deus correção. O Senhor me corrige. Me corrige. Eu não confio em mim mesmo. Eu tenho uma preocupação imensa de não me tornar maldito. porque está escrito o maldito homem que confia no homem e faz a sua carne e o seu braço e aparta o coração, aparta o pensar de Deus. Aparta o seu sentir de Deus. Aparta o seu andar, o seu falar do andar e do falar de Deus. Aparta os seus pensamentos de Deus. Deus nos compreende em tudo mas por fim Ele não pode compreender o abandono porque quando nós nos apartamos do Senhor no caso de Israel ela se apartou do seu ajudador apartou-se do seu pai do seu protetor Israel abandonou o seu protetor e disse não quero você aqui Israel rejeitou o próprio Deus Israel tornou-se autossuficiente eles buscam riquezas e tem riquezas mas as riquezas não lhes salvarão o único que poderia mudar a história de Israel é o próprio Deus mas assim como Deus foi rejeitado também rejeita Israel tenho falado muito sobre isso não sou nenhum estudioso do mundo de Israel mas eu sou um estudioso do Criador e eu conheço muito bem eu sei como ele pensa como ele sente como ele age como ele gosta de fazer e se hoje estou aqui falando assim é porque eu tenho experiências com ele evidentemente que tudo que eu sei foi ele que me ensinou eu não posso falar bobagens Deus ama mas o amor tem limite caridade tem limite eu preguei isso para a igreja o espírito de Deus ele paira sobre a face das águas como disse Moisés em Gênesis capítulo 1 as pessoas não entendem a face das águas no mundo são os homens são as criaturas humanas o espírito de Deus fica pousando por cima dos homens esperando aqueles que tem os pensamentos em Deus para arrastá-los e trazê-los para si mas sabe meus irmãos todas as vezes que Deus tentou separar um povo para si foi de grande sofrimento e um dos maiores sofrimentos foi o abandono de Israel como eu estou falando com vocês em Jeremias capítulo 8 ali é um marco muito grande há mais ou menos 6, 7 anos antes da prisão é isso mesmo 2015 2016 em Samuel um marco muito grande a história do povo de Israel e eu disse a igreja irmãos estude a história de Samuel primeiro Samuel segundo Samuel é a história da igreja naquele tempo é a história da igreja no começo meio e fim a vida de cada um de nós está lá e tomem cuidado para vocês não perderem o entendimento de Deus e não serem por ele rejeitados então eu sempre procurei de alguma maneira dar instruções mas a incredulidade e a força dos anjos atuantes encorajam demais os homens a desrespeitar a Deus e a não aceitar o entendimento por que essa força é tão grande porque os anjos são os autores do ministério da morte eles são os autores do ministério da condenação eles são os autores do pacto com a morte e da aliança com o inferno os anjos são os autores do ministério do escarnecimento contra Deus na vida de cada ser humano na face da terra quando os homens escarnecem e zombam de Deus é porque eles estão possuídos pelos anjos e assim um escarnecedor faz 100, 200, 500 mil escarnecedor faz discípulos contando piadas você tira um exemplo desses camaradas aí que zombam de Jesus Cristo o anjo está nele trabalhando operando as pessoas não sabem e Deus na sua infinita misericórdia e no seu caráter de fidelidade ele não muda ele é paciente mas haverá o dia do fim no dia do fim escarnecedores grandes e pequenos sofrerão o eterno escarne da sua própria desgraça por terem desrespeitado o Pai das misericórdias então do discernimento recebido pelo conhecimento que Deus tem me oferecido ao longo desses 30 anos eu digo a cada pessoa que os sentimentos brotam na alma do ser humano por imposição da força do ministério da morte estabelecido meus irmãos pelos anjos trazendo destruição à raça humana o homem não sabe que é um ser morto o ser humano não sabe que é um ser morto porque ele ele dorme ele sonha ele acorda ele escova os dentes toma banho toma café ele vai trabalhar ele almoça trabalha de novo ele volta pra casa ele toma banho ele janta ele vai curtir ele volta pra dormir e amanhece e começa tudo de novo então ele é um ser na sua imaginação vivo mas ele não sabe que é morto para Deus e que essa morte foi estabelecida pelos anjos ele não sabe disso ele não tem entendimento e isso está lá desde Gênesis agora eles disseram né agora o homem é como um de nós morto olha lá morto pela desobediência insubmissão rebeldia prevaricação subversão dos valores morto na injustiça na maldade na perversidade agora o homem é como um de nós derrotado fracassado sem esperança eterna mas o homem não sabe ele não tem consciência porque ele não tem conhecimento e se não tem conhecimento ele nunca vai ter entendimento nunca poderá discernir o destino da sua eternidade ele acredita desde já que ele já tem Deus mas ele não sabe quem é Deus e que existe muitos deuses e muitos senhores mas não sabe a quem está servindo ele não sabe quem é o pai não sabe quem é o filho e a razão do filho e muito menos o espírito do pai e o espírito do filho poxa vida então o homem não sabe nada então ele não sabe o que vai acontecer na eternidade porque ele não tem entendimento e o entendimento é a faculdade que capacita o homem a avaliar os pensamentos avaliar as ideias avaliar e conjecturar em si mesmo meus irmãos processando pensar sentir e agir para poder falar conforme o que é justo conforme o que é reto conforme o que é digno mas se ele não tem conhecimento de Deus ele não sabe o que é reto o que é digno o que é honesto o que é justo o que é verdadeiro ele também não tem noção do que é mentira o que é falso o que é o engano porque eles faltam entendimento então não tem capacidade para avaliar os valores em cada ser e em todas as coisas ele não sabe apreciar o mérito ele não tem em si mesmo condições nem morais espirituais profissionais sociais intelectuais isto é ele não tem inteligência quando falamos em intelecto nós falamos de inteligência falamos de entendimento vejam meus irmãos fazer julgamento minucioso é necessário ter muito conhecimento mas além do conhecimento é necessário ter entendimento se no mal ou perfeito entendimento não há como discernir fazer o juízo meus irmãos ter uma opinião perfeita formada segundo a realidade dos fatos terrenos e dos fatos espirituais dos fatos passados presentes e futuros eu falo muito do passado apresento este presente dramático e lhes dou o futuro e quero fazer isso nesse encerramento de 1 Samuel capítulo 8 deixar claro para você que eu estou sofrendo bastante pelo passado pelo presente e pelo futuro todo mundo acha que tem Deus mas não sabe que o salário do pecado é a morte e muitos defalam o salário do pecado é a morte quando eles mesmo são desobedientes soberbos altivos provocadores escarnecedores inclusive muitos que me conheceram pessoalmente até fizeram parte desta comunidade na sua soberba na sua altivez nunca quiseram ser corrigidos pelo próprio Deus mas acreditam em Deus e se dizem filhos sem as qualidades dele sem os seus valores sem o seu entendimento mas por que isso pastor? que existe um Deus nesse mundo que nós o chamamos de o Deus deste século que cega o entendimento dos incrédulos e o maior incrédulo não é o pagão o maior incrédulo é aquele que não quer crer antes da conclusão final sobre esse desprezo de Israel pelo Criador pelo Criador e explicitar isto para o mundo eu quero dizer para você que Israel rejeitou o entendimento rejeitou os conselhos Israel rejeitou os sete espíritos de Deus então eu quero convidar você a meditação comigo para que serve o entendimento? qual é a função do entendimento? o que eu tenho que fazer para ter o entendimento? como eu já disse a primeira coisa é crer a segunda coisa é amar amar é apreciar zelar do entendimento cuidar dele retê-lo com todas as suas forças para não perdê-lo o entendimento é um dos sete espíritos operante da parte do altíssimo e assim ele opera para que depois de todo o conhecimento possamos tê-lo em nossa vida nos trazendo o discernimento para toda sorte de avaliação desde avaliar os pensamentos aos sentimentos a todas as ações nós podemos pelo entendimento termos a capacidade de julgar fazer o juízo correto por entender todas as coisas e assim poder ajustá-las dentro dos padrões estabelecidos dos propósitos dos conceitos ideais combinados para o interesse do bem comum o entendimento meus irmãos vem estabelecer a justa operação de cada parte o entendimento vem trazer a capacidade de preservar preservar os direitos estabelecer o direito estabelecer o justo o verdadeiro compactuando com todos e estabelecendo o pacto do bom senso e do consenso entre as partes o entendimento meus amigos é a potência da faculdade humana o entendimento é a potência da faculdade do pensar sentir agir e falar dentro do ser humano não é do ser humano se fosse do ser humano o mundo não era essa desgraça que é o entendimento ele vem da parte do altíssimo quando uma pessoa o tem ela estabelece propósitos com o altíssimo para a glória dele e estabelecer os seus propósitos entre os humanos que creem nele ah mas os homens tem entendimento não os homens tem dons todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes onde não assombra de dúvida nem variação Deus dá dons aos homens dependente dos homens crerem nele ou não mas os homens se corrompem nos seus próprios dons que coisa tremenda mas se corrompem sozinho não os anjos corrompem os dons dos homens para que eles sejam injustos e perversos para que sejam falsos e mentirosos apesar de terem dons magníficos a importância meus amigos de buscar o conhecimento do espírito de entendimento é porque ele é a potência soberana de Deus atuando dentro do ser humano trazendo olha só trazendo pelo espírito de inteligência de Deus o entendimento do próprio Cristo sua sabedoria olha que coisa tremenda sua caridade sua piedade o entendimento é exatamente para operar a grandeza de Deus se não você continua no velho entendimento falsidade mentira dissimulação engano inveja ciúmes é tudo velho entendimento uma coisa muito interessante que nós temos dois entendimentos na Bíblia você sabia disso? não nós temos dois entendimentos nós temos o entendimento do pai do filho do espírito santo e temos o entendimento do dragão e da serpente temos o entendimento do diabo e satanás que engana todo mundo então o entendimento que é a potência de Deus trazendo dentro uma faculdade de pensar sentir agir e falar dando ao homem pelo espírito santo revelado a capacidade de conhecer entender e discernir os pensamentos e intenções do coração e da mente humana através da palavra viva ele é uma potência atuante pela palavra que coisa tremenda e assim a compreensão da inteligência com inteligência multiplicada entre a minha e do próprio Deus a sabedoria dimensiona de forma espetacular a glória desse discernimento dando-nos a capacidade de discernir tudo e a todos em todo o tempo em todo o momento de acordo com o conhecimento recebido da parte do Altíssimo muita gente não leva a sério isso mas essa é a verdade veja você vai para a escola e se a professora for muda ainda que ela coloque o escrito na lousa você não vai entender nada porque ela não falou mas se você for surdo e mudo ela vai usar uma linguagem Libras né e você vai capacitar o entendimento e vai entender tudo que ela está falando agora imagine você vai fazer direito vai fazer engenharia vai fazer medicina você vê o que está escrito e recebe o entendimento do seu professor e busca lá no seu intelecto a capacidade de entender e discernir entre o certo e o errado veja que o entendimento é algo espetacular ninguém vive sem entendimento ou para o bem ou para o mal então é muito importante nós sermos um pouco humildes para compreender que há dois entendimentos um para o bem e outro para o mal e como eu disse meus irmãos os homens são inteligentíssimos sim e Deus dá aos homens dons dons magníficos embora o homem não creia em Deus Deus lhes dá dons do mesmo jeito mas eles são contaminados nos seus dons num determinado momento eu vou tocar nesse assunto os anjos contaminam os dons dos homens de repente você vê alguém digno honesto justo reto digno verdadeiro tem total confiança na criatura e tal mas lá no final se descobre que o cara cometia alguns crimezinhos foi contaminado nos seus dons para ser medido julgado e condenado e ao mesmo tempo as pessoas também ficarem medidas julgadas e condenadas na química julgaram porque na química tu julgas a outros tu te condenas a ti mesmo que coisa tremenda então a sabedoria dos anjos foi algo assim tremendo então em busca do entendimento eu aceitei a correção em busca do entendimento eu aceitei a correção e como eu já disse recusar a correção é recusar o entendimento é recusar o conhecimento do conselho recusar o conhecimento do conselho é recusar o entendimento para não se ter discernimento do conhecimento daquele que ele corrige então como as pessoas não gostam de ser corrigidas não gostam de ser disciplinadas exortadas admoestadas elas têm em si mesmo uma soberba impressionante que é o estado moral do homem que não se deixa ser corrigido não se deixa ser abatido e agora nós vemos que a alma é uma potência espetacular carregada de sentimentos altivez orgulho pessoal e mesmo sabendo que está errada a alma não se entrega então mata-se o entendimento recusa-se a Deus fica-se com o velho pai com o seu entendimento corrompido e com seus dons corrompidos e o homem nunca chega ao estado maior da eternidade com a vida eterna e vai perecer um dia então eu tive que aprender logo cedo então eu fiz uma escolha a primeira grande escolha foi aceitar a correção e vai perecer Obrigado.